Cada canto desse país tem um gosto, um cheiro, as cores e o sabor brasileiro. A Cauana leva até você. Desde 1994, a Cauana vai buscar em cada canto deste país o que há de melhor em hortifruti, trazendo os mais deliciosos sabores do Brasil. Temos orgulho de representar com exclusividade em nossa região os maiores produtores e fazendas de agronegócio do país. Localizada às margens da rodovia Dutra, dentro do CEA GESP, a Cauana embala e distribui diariamente mais de 100 toneladas de alimentos para toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas e Sul Fluminense. Com agilidade, infraestrutura especializada, câmeras frias e frota própria e uma equipe continuamente capacitada, a Cauana fornece a mais alta qualidade em hortifruti aos principais supermercados, atacadistas, feirantes, indústrias e varejistas, que fazem chegar em menos de 24 horas toda a riqueza e sabores do Brasil até a mesa de milhares de famílias. Cada canto desse país tem um gosto, um cheiro, as cores e o sabor brasileiro. A Cauana leva até você. Cauana Hortifruti, os sabores do Brasil. Para o jardim da sua casa ou da sua empresa, o melhor lugar onde você encontra tudo e deixa tudo completo é na Companhia das Plantas. Esta semana estamos com a loucura dos vasos. Chegou um grande lote com uma variedade incrível. Todos os vasos com 10% de desconto. Estilo vietnamita, de cimento, folietileno, cerâmica, vários tamanhos, cores, desde o menorzinho até aqueles vasos gigantescos. Tudo com 10% de desconto aqui na Companhia das Plantas. E também um grande lote de esperas para jardim. É uma novidade aqui da Companhia das Plantas para você e vai deixar o seu jardim muito mais bonito. Confira também promoção especial para você. Terra vegetal, um saco com 20 quilos por apenas R$ 7,20. Também um substrato para grama, só R$ 7,00 o saco com 20 quilos. A Companhia das Plantas fica aqui na Avenida Jorge Zarur, 1805, próximo a Feijô. Companhia das Plantas, vem para cá. Auto nobre veículos revisados com garantia. Para você sair de carro novo, eu preparei 4 ofertas imperdíveis. Confira só. Começando com o Onix 2003 LT, com kit MyLink completo, único dono, R$ 34.500. Meriva EasyTronic Premium 2010, completar-se por apenas R$ 24.500. EcoSport 2012, único dono. Airbag ABS, R$ 37.000. Corsa 2012, esse é classic, hein? Excelente estado de conservação, único dono também, R$ 21.500. E atenção, facilita a entrada para você em até 3 vezes. Todos os carros, IPVA 2016, pago para você. Avenida Cidade e Jardim, 4.881, aqui perto ao SESI. É 20 anos, 20 anos no mercado, trabalhando para proporcionar para você o carro dos seus sonhos, o conforto, qualidade, garantia, procedência. Estou falando de Auto Nobre Veículos. Apotec, líder em aprovação nos principais vestibulinhos. Já somamos 380 alunos aprovados no Colégio Embraer. Em 2015, 59 aprovados na EPEC, 44 no Colégio Embraer, 29 no CETIG, 13 no SENAI e 8 na UNIVAP. Apotec direciona bolsas de estudo nos melhores colégios de São José. Apotec, o curso preparatório que prova que aprova. Estamos na Ademilar, Consórcio de Investimento Imobiliário. Diego, conta para nós por que este é o investimento do momento. Renata, 2015 foi um ano difícil para a economia brasileira. Os juros estão elevadíssimos. O brasileiro está cansado de pagar juros altos. Então, a consciência de você não pagar um juro alto hoje, faz com que o consórcio seja um bom negócio nesse momento. Porque os bancos estão pedindo 50% de entrada. E esse 50% de entrada, quanto para nós, Valdir? Para a pessoa que não tem ou quer acelerar esse processo, a Ademilar consegue ajudar essa pessoa? Renata, acho que essa é uma grande vantagem do consórcio Ademilar. Primeiro que para fazer o consórcio, ele não precisa ter uma entrada de imediato. Nós temos hoje planos e grupos na Ademilar, onde você não tem adesão, você paga a primeira parcela e já começa a concorrer no seu consórcio. Segundo que depois, se você não tem um lance, que é o que antecipa a contemplação no consórcio, nós temos grupos na Ademilar, onde eu consigo arrumar para o cliente um lance imputido, onde facilita a contemplação e antecipa, então, a entrega do imóvel dele. Nós temos, inclusive, dois grupos na Ademilar, onde eu consigo 100% do lance. O lance vencedor. Então, aquele cliente que quer reformar, construir e não dispõe de valor, nós vamos conseguir ajudar ele aqui na Ademilar. Olha, essa é uma ótima dica para você. Então, para você que quer fazer um investimento ou ter a sua casa própria, aqui na Ademilar é o melhor negócio. Conta para a gente qual o telefone, endereço e como faz para chegar aqui. É bem simples. Trilha 19-7700. É o nosso telefone. Nosso site é www.ademilar.com.br. E nós estamos na Vemar de Barros, 1600. A Ademilar, ótima opção de investimento para você. E nós estamos na Vemar de Barros. A Inovar Prime, que você já conhece, agora está com um novo conceito. Você, de repente, está na dúvida de qual os móveis compraram na sua casa. Agora, eles têm aqui, olha só, à sua disposição um decorador e um arquiteto para acompanhar você nas suas escolhas. Muito mais fácil. E você que é decorador, você que é arquiteto, traga o seu cliente para cá. Você será muito bem atendido. Lembrando que eles estão trabalhando também com planejados, tá bom? Planejados para a sua sala, os quartos da criança, um home. Enfim, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Olha, e os móveis na casa. Móveis na casa, que são móveis para área externa, para a sua varanda gourmet. Aqui você encontra com a garantia do menor preço, tá bom? Gente, é Inovar Prime, é tudo de bom para você. Aqui no Esplanada, Avenida São João, 1651. A loja está aberta todos os dias. Inovar Prime, agora um novo conceito para facilitar a sua escolha. 73 Casa, especializada em pisos de madeira e rodapés. 73 Casa é revendedor autorizado da marca Indus Parque. Líder mundial em pisos de madeira tropical. Confira a promoção. Piso pronto, instalado com venis de fábrica, a partir de R$ 160,00, um metro quadrado. Ligue 3322-0373 ou 98101-3372. 73 Casa, revendedor autorizado Indus Parque. Excelência em pisos de madeira tropical. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou personal trainer. Estou aqui para mostrar para vocês como é o trabalho de um personal. O profissional irá mostrar para vocês o que vocês devem fazer, sem ter lesões, sem ter má postura no seu treinamento, para evitar possíveis danos que possam ocorrer em si no trabalho da academia. Com o auxílio do personal, vocês irão ter um bom rendimento. Vai ter um ótimo resultado, sem lesão. Todos buscam a melhor performance em si, né? Uns buscam emagrecimento, outros buscam hipertrofia, outros buscam qualidade de vida. Com o auxílio do personal, vocês irão ter. E se quiserem, me sigam no Instagram, Coach Jefferson Oliveira. E no Facebook, Coach Jefferson Oliveira. Piso laminado é com a Leroy Merlin. Por quê? Primeiro porque a Leroy tem piso para você à pronta entrega, disponível. Vai ver essa faixa vermelha aqui, ó. Em vários modelos e marcas aqui, disponível na loja. Portanto, você pegou a chave do seu apartamento, da sua casa, é hora de colocar o piso. Eu vou lançar duas ofertas para você. A primeira, do laminado Eucaflor, linha Prime. Coloca na tela, olha só, Arthur. Que preço incrível, hein? Instalado, R$ 57,90. Eu tenho para você nove padrões em cores. Eucaflor, linha Prime, tá bom? R$ 57,90 instalado e sem instalação. R$ 31,90. Pronto, entrega disponível para você. Não, pega tempo. Agora, tem um piso vinílico aqui, que esse é interessante. Ele é autodesivo, tá? Ele vem com um sistema assim de adesivo. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Pega aqui, Arthur, tá vendo? Ele já vem com um sistema aqui, ó. Auto adesivo. Você tira aqui e cola no chão. Pode colar na parede também, fazer um revestimento, né? O preço dele era R$ 66,90. Baixou para R$ 38,90. Métro quadrado disponível. Lembrando, somente na cor tabaco. Piso laminado, piso vinílico, TVC. É com a Leroy Merlin aqui na seção de tapetes. Vamos ir lá, tem muita coisa boa. Vamos lá. Closet Basic. Olha só que bacana. Cabideiro ainda, hein? Você vai levar esse closet por apenas R$ 199,90. Disponível na cor castanho ou branco, com quatro nichos e cinco prateleiras. Vai te ajudar bastante. Super prático. Vem para a Leroy Merlin, o maior shopping da construção do Brasil. A casa da sua casa. Estou aqui mais uma vez com o Diego e o Valdir, agora na Executiva Consultoria Imobiliária. Diego, fala para a gente mais sobre essa empresa. Renata, a Executiva completa esse ano 10 anos de mercado. E o que era bom, ficou ainda melhor. Porque nós estamos pertinho de você no Jardim Aquários. Um escritório moderno, preocupado com a interatividade das redes sociais com o cliente. WhatsApp, Facebook, site, tudo online. Tudo online. Ah, e Valdir, conta para a gente, o que aqui tem que nas outras não tem? Então, Renata, a Executiva Aquários é a única imobiliária no mercado que tem a carta contemplada do consórcio. Isso mesmo, já contemplada. Então, aquele cliente que não tem o crédito para comprar o seu imóvel, aqui mesmo nós temos a carta contemplada para ajudar ele a comprar o imóvel dele. Não tem que esperar ser contemplado, ela já está liberada. Então, gente, qual o nome do melhor lugar para fazer negócio? Executiva Aquários. Executiva Aquários. Vem pra cá. Todos os dias, médicos, enfermeiros, centenas de funcionários e voluntários do Hospital do GAC se dedicam ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Esta busca pela cura e saúde de cada criança e jovem não tem preço, mas tem um custo altíssimo a cada mês. Continue ajudando. Seja um parceiro da vida. Tony Veículos, aqui você consegue comprar o seu carro. Desafio Tony Veículos. Como é que funciona, Chico? Se achar um carro mais barato que na Tony, você leva mil. Leva mil? Ô, louco, ficou fácil, hein? É, o carro mais barato do Brasil está aqui, ó. Olha o seguinte, três ofertas imperdíveis para você. Vamos lá, Chico. Vamos lá. Começando muito bem. Siena 2013, completo de R$ 30.900 por R$ 25.990. Barato demais, barato demais, hein? Só aqui na Tony. Segunda oferta, Chico. Segunda oferta. Palio e Candy 2012 de R$ 31.900 por apenas R$ 24.990. Tony Veículos, desafio para você. Para fechar, um golzinho, um golzinho. Gol 2012, agora o patrão ficou louco, hein? Gol 2012, pequena entrada e a entrada ainda pode ser parcelada e parcelas de R$ 4.99. Aí ficou fácil demais e não para por aí, não. A Tony Veículos está lançando a venda programada. Como é que funciona, Chico? Ô, a venda programada é o seguinte. Vem para cá, aqui o seu crédito está aprovado. Você, com o nome restrito, com o seu score baixo, vem aqui que aqui você tem crédito. Vem para a Tony. Agora não tem jeito. Com o nome sujo, vai conseguir comprar o seu carro só na Tony Veículos. Aqui dá negócio, né? Tony Veículos, seu carro está aqui. Venha conhecer o Natural Vale e descubra um novo conceito em alimentação que pode lhe proporcionar uma qualidade de vida muito mais saudável e com muito mais sabor. Ampla variedade de produtos a granel. Venha conhecer a nossa feira orgânica todos os domingos das 7 às 13 horas no estacionamento da loja Rua Madre Paula, 330 Vila Ema, 3302 4154. Natural Vale, compromisso integral com a qualidade de vida. Omar Camas e Colchões. Qualidade, negociação, olha. Preço baixo você vai encontrar aqui. É, Samir falou, meu amigo. Samir falou, garante para você. É isso aí. Tá bom? Vem para cá que ele vai aí, olha. Em quantas vezes você está parcelando? Tem parcelamento até 10 vezes. Até 10 vezes. Vamos lá, então. Conjunto Classic de mola ensacada. 10 parcelas de R$ 120,00. Moleza, moleza. Vamos para a segunda oferta, Samir. Mais um conjunto 1,93 por 2,3 da Umaflex. 10 parcelinhas de R$ 189,00. Gigante. Essa é gigante, hein? Para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Conjunto de mola ensacada com pila top duplo. 10 parcelinhas de R$ 139,00. Olha, e tem muito mais ofertas para você, então não perca mais tempo. Vem negociar, porque o Samir está fechando o negócio. Olha, com o precinho bem pequenininho, tá bom? Se quer, vamos. 171, telefone 3921 0755, aqui no Centro de São José. Essa é o mar. Camas e colchões. O Samir garante para você. Uma ótima oportunidade para você trocar os móveis da sua casa de uma vez. Grande troca de showroom. Aqui, né, Michele? É isso mesmo, Renata. E móveis exclusivos você encontra aqui na Mobli Top. Móveis neoclássicos, com design, sala de jantar, cadeiras estofadas, sofá para o home, mesa de centro, poltronas. Aqui você encontra tudo, os itens de decoração. E olha, a sua casa vai ficar maravilhosa. Tem as cores, as novas tendências, novas estampas. Isso. E também você vai encontrar aqui grande facilidade de pagamento, né, Michele? Sempre facilitada. Facilitamos em 10 vezes, no cheque, no cartão. Ainda trabalhamos com móveis caras e com os trucar. E para você chegar aqui, é muito fácil. Qual o endereço? São quatro endereços aqui em São José. Praça Maricicúria, Nelson Dávila, Andrômeda, Avenida Barão do Rio Branco. E temos loja também em Guarati, Getá e Taubaté. Móvel e Top. Acima de tudo, bom gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Do que adianta saber de tudo o que acontece lá fora, sem saber o que está aqui dentro? As pessoas que buscam em pílulas da felicidade uma saída para os problemas. Um balanço das promessas que não serão cumpridas pelos prefeitos da região. A reforma ortográfica entrou em vigor. Para educadores, muitos não estão preparados. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região. Grupo Meon de Comunicação. Transformando informação em conhecimento. Toque de classe especializada em conforto. Porque a hora de dormir é uma hora especial, né, Vanderson? Com certeza. Vamos lá. Quatro fetas para você. Começando. Baú Queen, 158 por 1,98. Dez vezes de 175 reais. Mas você vai encontrar baú aqui também, a partir de 649? Isso. Baú casal padrão, 649 reais. Olha só, cabeceira. Cabeceiras a partir de 390 reais. E para fechar com aquela chave de ouro, vai lá. Ó, colchão 25 de altura, acabamento sofisticado por 10 de 169 reais. É só o que você encontra. Aqui na Toque de Classe, em frente ao Extra, na Avenida Doutor Nelson Dávila. Qual o telefone? 334101 mesmo. Tá certo. E dá para chegar pela Paraguna também. A loja linda é maravilhosa. É conforto garantido para você. Ó, vou dormir agora. Contra a gente. O Guia Você Busca é uma mídia de exposição mensal, direcionado em imóveis da região, com distribuição personalizada e gratuita. E agora, mais uma novidade para você. Espaço para novos produtos e serviços. Informações 3028 8010 ou acesse o nosso site guiavocêbusca.com.br Guia Você Busca, o seu guia regional agora completo. Música 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 Sabe o que combina com um prato assim, delicioso? Diversão. Festival Sabor e Diversão. No Esquina Paulista. Para os pais, saborosos pratos. Para os filhos, deliciosas brincadeiras. Experimente Esquina Paulista. Mármore e granito para toda a sua casa. Planejada, mais bonita com requinte. Requinte mármore. Corre para cá e aproveita preços incríveis. E também, orçamentos sem compromisso. Tá, Nani? Fala para a gente agora sobre uma inovação e acabamento no mercado, que é o Neolite. Isso mesmo. É um acabamento que vem para o mercado, que traz muita qualidade e também modelos excelentes, que traz um ar de novo para a sua casa. Pode ser usado em todos os ambientes da casa, tanto em pia, lavatório, piso, parede, fachado. É onde você desejar ter esse produto de qualidade. E olha que tem promoção essa semana, hein? Tenho sim. Tenho do Granito Preto São Gabriel, que é um granito utilizado muito para as bancadas de pias, lavatórios. Ele está na promoção nessa semana de R$ 400,00 o metro. Uh! Então corre para cá. Requinte mármore. Fica em qual endereço? Fica aqui na rua Gisele Martins 871, no Morumbi. E qual telefone? 3944-1435. Mas esperando o quê? Requinte mármore. Vem para cá. Sodia Doces, você tem motivos especiais para saborear essa delícia. Bom, Naquilina, enquanto eu vou saborear esse bolo, é ninho? Ninho. Fala um pouquinho dele para a gente. Ele é mousse de leite ninho, ele é 100% Nesclé e é o carro-chefe, tem sido o carro-chefe da Sodia Doces. E é bom demais, hein? Muito bom mesmo. Olha só, você pode fazer uma encomenda também, tá bom? Para a sua festa ou se deliciar aqui mesmo na loja. Jacarei, endereço? Avenida Varei, 313, telefone 3023-7241. Sodia, bom demais, né? Rancho Mineiro em Jacarei, sempre uma delícia estar aqui, né Silvanda? Sim, uma delícia. Estamos fazendo 17 anos de aniversário, né? Este ano, 17 anos de aniversário. Tradição aqui em Jacarei, quando se fala em Rancho Mineiro, a pessoa pensa, só tem comida mineira, na verdade não, né? Não, existem massas, peixes, churrasco. É uma mistura da mineira com a paulista, com tudo. E tem aquela variedade incrível de saladas. Se você quer experimentar e vir almoçar aqui no Rancho Mineiro, é só vir para cá, né? Em Jacarei, qual endereço? Avenida Varei, 835-395-3388 e 3962-3391. E a Barão de Jacarei, 122. E aqui funciona todos os dias. Todos os dias, então você pode vir experimentar. Rancho Mineiro, aqui em Jacarei. Vila de Marco, há quase 10 anos, o mercado oferecendo para você, costela assada à lenha. O que eu vou explicar para você, Riloso? Tudo bem, Riloso? Tudo bem. Vamos procurar um pouquinho, como é que é o processo? Bom, nós trabalhamos com a costela assada à lenha. Ela é assada em torno de um período de 6 horas, onde a gente trabalha com 5 tipos de carne, né? Desde a mais sequinha até a mais suculenta. De acordo com o desejo do cliente. Você conferiu na tela e já está dando água na boca, não é verdade? Não perca mais tempo. Olha aqui, o processo é assim. É por pessoa. Você pede a costela, o bife já está incluso. A pede uma picanha, o bife já está incluso para você também. Gente, é uma delícia. É a única costela assada à lenha. Vila de Marco, aqui em São José dos Campos. Qual é o endereço? Rua Santa Madalena, número 55. Berto, aqui de terça a domingo, né? De terça a domingo, a partir das 11h30. A partir das 11h30. Agora eu vou comer a minha costela, se permite. Opa, dá vontade. E o Arthur, né? Porque é a melhor costela do Vale do Paraíba, Vila de Marco. Assada a lenha. Uma ótima opção para você que quer almoçar e se divertir. Venha para o IEX Boliche e Steakhouse. Já imaginou ter ao seu dispor uma pista de boliche inteira só para você e para a galera do trabalho? Enquanto o seu almoço aqui no IEX está sendo preparado? É isso mesmo. Você almoça no IEX e ganha uma partida de boliche. Só aqui no IEX Boliche do Vale Sul Shopping. Um lugar com uma estrutura espetacular. Um restaurante lindo, com um cardápio para steakhouse e nenhuma botar defeito. Tem games, espaço feeds, espaço para eventos corporativos e, claro, 15 super pistas de boliche para você se divertir. Além disso, no almoço você conta com bife delicioso à vontade, enquanto espera o seu grelhado. IEX é rápido, prático e delicioso. Então, quer almoçar bem e se divertir? Venha para o IEX! SOS Freios. Troca de óleo 20W50. Ipiranga mais filtro de óleo para carros nacionais, R$ 71,00. Pneu novo Dunlop 1657013 montado e alinhado, R$ 143,00. Super Combo Direção para Carros de Passeio. Alinhamento, dois balanceamentos e cambagem, R$ 120,00. Pastilhas de freios instaladas a partir de R$ 75,00. Aqui trabalhamos com injeção eletrônica, freios em geral, suspensão, embreagem e pneus. Avenida Princesa Isabel, 1197 Santana, telefone 3942 4013. SOS Freios. Up Design Inteligente está fazendo dois anos de aniversário, né Regis? Exatamente, dois anos montando sua casa. E por isso, 70% de desconto em duas super ofertas para você. A primeira é este home maravilhoso, completo, com peças em laca, 70% de desconto. Quanto, Regis? R$ 3.990. Meu Deus! E olha, você pode acompanhar o seu pedido online. Também tem mais uma super oferta, que é esse roupeiro, né? Conta mais. Exatamente, roupeiro de canto, com rack, escrivaninha, R$ 7.990, com portas em laca. Ai, 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 é só correr para aproveitar, hein? Então, como faz para chegar aqui na Up Design Inteligente em Jacareí? A gente fica na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, número 375, região central. Up Design Inteligente, está esperando o quê? Vem aproveitar estas super ofertas de aniversário. Apotec, líder em aprovação nos principais vestibulinhos. Já somamos 380 alunos aprovados no Colégio Embraer. Em 2015, 59 aprovados na EPEC, 44 no Colégio Embraer, 29 no CETIG, 13 no SENAI e 8 na Univap. Apotec direciona bolsas de estudo nos melhores colégios de São José. Apotec, o curso preparatório que prova que aprova. Aprec, o curso preparatório académico. Aprec! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto